Segundo as mudanças anunciadas durante a cerimônia, a partir de 2018 os estudantes terão mais opções de financiamentos. Com isso, o número de vagas ofertadas por ano vai aumentar. No total, o governo vai garantir 300 mil vagas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que agora as universidades serão responsáveis por bancar os custos com as taxas bancárias para os empréstimos. Com isso, a economia para a União será de 300 milhões de reais, segundo o governo. Mendonça Filho anunciou também mais 75 mil novas vagas já para este ano. Consagrando uma oferta global para o ano de 2017 de 225 mil contratos neste ano em curso. O novo FIES será dividido em três modalidades. Na modalidade 1, para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o aluno começará a pagar as prestações de até 10% de sua renda mensal. As 100 mil vagas terão juros zero. A segunda faixa do FIES terá para o ano que vem 150 mil vagas centradas na região norte, nordeste e centro-oeste, que serão ofertadas a alunos com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. Para o chamado FIES 3, serão 60 mil vagas. Também para estudantes com renda familiar por mês de até 5 salários mínimos. Desta vez, os recursos virão do BNDES e dos fundos de desenvolvimento regionais do norte, nordeste e centro-oeste. Somente a correção pela inflação e juros algum para o estudante pobre que precisa acessar a universidade ou um curso superior no nosso país. É algo inovador, ousado e importante. Além disso, o aluno vai saber, ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo. Ao contrário do que acontece hoje, em que há renovação semestral de acordo com o reajuste das mensalidades. A ideia, segundo o governo, é dar mais transparência aos contratos. As mudanças, segundo o governo, são uma forma de viabilizar o programa que possui um índice de inadimplência que gira em torno de 46%. Para o presidente Michel Temer, o novo FIES vai garantir um programa mais eficiente e voltado a quem precisa. O FIES tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior, não é? Porque, portanto, o que fazemos é criar um FIES mais sustentável, talvez mais efetivo, um FIES mais eficiente e voltado sempre, naturalmente, para quem mais precisa. E aí Vamos lá.